Hoje eu tenho uma recomendação de quadrinho publicado pela Dark Side Books É o Creepshow, uma adaptação do filme, roteirizado por Stephen King O primeiro filme que ele roteiriza, dirigido por George Romero Que é maravilhoso esse diretor, criador da franquia A Noite dos Mortos Vivos E com os efeitos especiais do Tom Savini, o mestre dos efeitos práticos da década de 80, 90 E todo o universo dos cinemas Baseado num filme de 82, ele reúne cinco contos de terror escritos por Stephen King Sendo dois já antigos e três inéditos para o filme e para o quadrinho Ele segue o estilo de quadrinho de terror da década de 50 Que foi o que o Stephen King cresceu lendo na época, na sua infância, na sua juventude A única grande diferença entre o quadrinho e o filme É que no quadrinho a gente não tem o epílogo nem o prólogo Mostrando um garoto tentando ler o quadrinho de terror E o pai, chato pra caramba, ele impedindo a crença de ler Falando que é horrível, que é lixo Então realmente não tem essa parte no quadrinho Mas não faz diferença porque no filme o garoto tá tentando ler essas histórias aqui As histórias são apresentadas por uma entidade sobrenatural chamada Creep Que vai participando das histórias, narrando as histórias Sempre com um humor muito negro e irônico Ele, tipo, tem um pacto lá com a morte, né? E ele fica comentando cada história, interferindo ali na narrativa No total são 64 páginas muito bem ilustradas Seguindo o estilo dos anos 50 Pelo artista Bernie Ragston Que ele ficou famoso com uma série heavy metal aí Pra quem gosta de quadrinhos vai conhecer Ao todo são 64 páginas realmente grandes Você tem uma imersão aí, olhando pra elas Ela é bastante grande, dá vontade de ficar vendo as ilustrações Os detalhes que o artista foi colocando Eu não sei exatamente se o quadrinho lançou antes ou depois que o filme lançou Porque tem fontes conflitantes aí Mas lançou no mesmo ano E de lá pra cá, né? Em 2017 foi reunindo vários fãs Várias pessoas que gostam do Stephen King ou do George Romero E foi ficando raríssimo comprar um quadrinho desse, né? Uma edição dessa de 82 Então eles resolveram publicar novamente, né? Fazer uma reimpressão aí nos Estados Unidos E a Dark Side Books aproveitou pra trazer essa edição para o Brasil Numa edição sinistra Você pode ver que as cores são um pouco desbotadas Bem relacionadas à década de 80, né? O quadrinho todo feito manualmente Dá pra ver a diferença entre o lettering, a qualidade dele Com as cores e os traços Porque realmente foi um trabalho de restauração E a restauração foi excelente Muito bem executada Sobre as histórias, elas são bastante simples Mas muito bem desenvolvidas E com um desfecho sempre muito macabro A gente sabe pouco sobre os personagens Mas é o suficiente pra você acreditar na intenção deles, né? Qual o problema deles, o que eles querem E como o problema, né? Como a coisa toda dá errado e vai evoluindo daí Na história Dia dos Pais, temos uma família que se reúne pra comemorar a data E acaba recebendo uma visita muito inesperada Na solitária morte de George Vario, temos um caipira Que vai verificar um meteoro que caiu na parte de trás da sua casa Em A Caixa, temos um zelador que encontra Uma caixa misteriosa vindo da Antártica Numa expedição do século XIX E chama um professor para verificar o que tem dentro Em Indo Com a Maré, temos um triângulo amoroso E algumas vinganças meio bizarras E vingança barata, temos um ricaço Que é super babaca com os seus funcionários E recebe a punição devida Um destaque também para a tradução Porque a gente tem personagens muito diversos Tem um caipira, tem um professor da faculdade Tem um personagem bêbado Então a tradução conseguiu pegar bastante dessa essência Nos letteries, né? Nos balões de diálogo E o título de cada conto ficou no original em inglês Para não prejudicar a arte Mas tem a tradução logo embaixo Para os fãs de quadrinhos de terror Do George Romero, do Stephen King Essa aqui é uma publicação excelente Recomendadíssima aí da Dark Side Books Tem um link na descrição com desconto da Black Friday Da Amazon, super baratinho Para você garantir a sua cópia Ainda mais esse trabalho excelente De capa dura e papel com qualidade superior Que a editora conseguiu produzir Então minha nota para Creepshow é 8 de 10 Realmente, super recomendação aqui no canal Hora do Terror Agora, se você já tem esse quadrinho Ou pretende comprar Coloca ali nos comentários a sua opinião Quero muito saber E não se esqueça de se inscrever nesse canal Para saber de mais quadrinhos e livros de terror Aqui no canal Hora do Terror Eu sou o Fernando de Cono Muito obrigado até aqui E até o próximo vídeo Valeu!